Minha diretoria, polêmicas, polêmicas, polêmicas Mili Lacombe e Pedrinho se pegaram no tapa virtual através de palavras Eu não vou me omitir pelo seguinte Porque eu sei quem é o Pedrinho E portanto eu não posso ver uma injustiça desse tamanho Acontecer na minha frente com alguém que eu conheço Com alguém que é meu amigo Com alguém que eu sei o tamanho da mentira que está sendo dita E me omitir Eu tenho que no mínimo dizer aquilo que eu sei Então Eu conheço muito pouco a Mili Eu não tenho raiva, problema com a Mili Acho ela fraca comentando futebol e todas as outras coisas Acho ela ruim, não sou um leitor dela Como com certeza ela também não é uma leitora minha Porque se nós pensamos diferente ela também acha que eu sou ruim E tudo bem Agora Porra Mili Eu acho que você tem duas passagens na carreira Muito interessantes A primeira com o Roger Sene E essa agora com o Pedrinho E não, eu não vou ser um cuzão Chegar aqui agora e lembrar do Roger Sene Para bater em você Pelo contrário Vou dizer que eu sempre entendi O que você quis dizer quando aconteceu o problema com o Roger Sene Você está errado, o Roger está certo Você colocou de um jeito que você não podia ter colocado O processo é justo Talvez o Roger pudesse ter levado a conversa por mais um ou dois minutos Ao ponto de você falar Não, Roger, eu me enrolei Pode ser Mas o jeito também que você se portou Também foi de querer bancar Meio que Então se criou ali um negócio Mas eu entendi Aonde você escorregou Por que eu entendi? Porque eu ouvi a mesma coisa que você E eu não sou hipócrita de chegar aqui e falar assim Não, não havia nos bastidores Uma conversa de uma assinatura Forjada não pelo Rogério E aí é o erro Mas por um possível empresário Que ninguém sabia quem era Falsificando uma proposta para o São Paulo Que o Rogério seria vítima E aí no bolo dessa história Desse boato Que você tentou dizer lá na hora Você se enrolou E falou de um jeito errado Que parecia que o Rogério Tinha se falsificado em uma assinatura Pegou mal pra caralho Processou Ganhou Foi justo É isso Tá certo Mas eu entendi que você Pelo menos até hoje Eu tinha convicção Que você jamais tinha feito aquilo com maldade Que você tinha feito aquilo Realmente porque aquilo estava na tua cabeça Por você estar ouvindo a mesma coisa Que todo mundo estava ouvindo Nos bastidores do São Paulo Então Nunca Nunca entendi aquilo como uma maldade Porra, Mili Mas hoje eu entendi Porque Você não conhece o Pedrinho Claramente você não conhece o Pedrinho Se você conhecesse Você jamais diria isso do Pedrinho A gente sabe O Pedrinho sabe Eu sei Todo mundo sabe Todo mundo do meio sabe Por que você está dizendo isso Por que você está batendo no Pedrinho A gente sabe A gente sabe Por que você defende Os absurdos Que o Casagrande fala A gente sabe Todos os motivos Pelos quais Uma galerinha é tão unida E esses motivos Não tem nada a ver com futebol Não tem nada a ver com Justiça Tem a ver com política A gente sabe disso Eu acho meio bobo isso Tá bom Tudo bem Se para você ser democrático E achar que Todo mundo que não pensa A mesma coisa que você Ou que não faz O mesmo tipo de militância Que você É uma pessoa ruim Uma pessoa que não presta Um filho da puta Alguém que está servindo mal Para esse ou para aquele Tudo bem Eu acho radical Eu acho meio tosco Mas também é um direito Porque ao contrário Do que vocês fazem Eu democraticamente Acho que você tem Todo o direito de achar isso Por mais absurdo que eu ache Eu acho que você tem que achar Tudo bem Pode achar Está tudo certo Não tem problema Mas rotular e ofender alguém Ou colocar alguém Numa caixinha Que você não sabe qual é E passar isso para o público Para alguém que vive Um pouco da sua imagem Como Pedrinho Aí não é maneiro Aí não é legal Porque assim Por exemplo Eu te conheço pouco Eu não gosto do que você escreve Eu não gosto do seu trabalho E como eu disse no começo Você também não deve gostar do meu E tudo bem Mas eu jamais viria aqui E diria Olha Então a Miri Lacombe Ela representa Isso, 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 isso E as pessoas que gostam dela São pessoas assim, assim, assim E sabe Porra Miri Como é que eu posso te rotular Se eu não te conheço E como é que eu posso rotular As pessoas que gostam de você Ou justificar Por que você foi eleita Alguma coisa ou não Como é que eu posso fazer isso Eu estou além de te julgando E te rotulando E sendo preconceituoso com você Eu estou sendo com todas as pessoas Que concordaram Ou que te deram um prêmio Caraca Miri Te incomoda pra caralho O Pedrinho ganhar um prêmio Como é que Que tipo de pessoa Fica chateada Ao ponto de escrever O que você escreveu Vendo uma pessoa Extremamente do bem Extremamente do bem De um caráter ímpar De uma simplicidade De uma educação De uma Nossa O Pedrinho é um cara assim Que porra Se eu falar vai parecer que Que ele me ligou Entendeu Porque realmente eu acho O Pedrinho um cara foda Muito fora da curva Eu não estou falando de comentarista Estou falando da pessoa Eu conheço a pessoa Um cara que nem ele Você é o outro lado Como é que pode te incomodar Um cara que nem ele Ganhar um prêmio Por que que não é um motivo Pra você Por que que você não olha Aqui e ele fala Poxa que legal Um cara maneiro Ele ganhou Você prefere ver Você prefere ver pelo olhar De por que que pode ter Um problema nele ter ganhado Onde eu questiono A vitória dele Porque o seu amigo O Casagrande Foi eleito o pior Milho Casagrande É o pior Pros jogadores Pros treinadores Pros torcedores Ele é o pior Eu sei que você gosta dele Eu sei que você é amiga dele E tudo bem Mas ele é ruim Fazendo o que ele faz Então assim Essa não é mais uma opinião Minha de três anos atrás Hoje é uma opinião nacional Eu não estava errado O Casagrande Estava saindo da casinha E hoje todo mundo Percebeu que ele saiu Que ele começou a falar Coisas que não fazem Sentido nenhum E tudo bem Se você gostar dele Como pessoa Eu entendo Porque eu também Sou super assim Com meus amigos Eu também defendo Meus amigos pra caralho Mas porra cara A derrota do Casagrande Não tem a ver Com a vitória do Pedrinho O fato do Casagrande Ter sido eleito O pior comentarista Era óbvio O fato da Ana Thaís Ser a segunda Também é óbvio E não tem nada a ver Com ser homem ou mulher Porque o mais votado Era homem Se fosse a Ana Thaís Depois do Pedrinho Eu sei qual seria a sua coluna Eu sei Sua coluna seria Colocar a Ana Thaís Porque ela é mulher Mas como a Ana Thaís Foi a segunda E o primeiro era um homem Você não pode falar isso E aí você foi Quem ganhou Porra Mille O Pedrinho é um cara do caralho Se você conhecesse o Pedrinho Você ia ficar com vergonha Do que você escreveu Porque você rotulou todo mundo Quem votou O cara Porra Entendeu Não faz sentido Não faz sentido nenhum isso Você não sabe Por que as pessoas votaram Aliás se você soubesse De futebol Metade Um décimo Do que o Pedrinho sabe Você entenderia Por que ele é o melhor Ele é o melhor Exatamente porque você Não consegue nem compreender O que ele está falando Sobre futebol E o tamanho é o conhecimento dele Porque passa longe Do meu conhecimento Imagine do seu Então assim É discrepante Ele sabe muito E ele merece o prêmio Ele é um cara esforçado Ele é um cara sério Ele é um cara do caralho Ele merece pra caralho o prêmio Embora seja um prêmio Do all Que foda-se É um prêmio dos boleiros É um prêmio Que a gente imagina Que essa votação Tenha sido legítima Então é um prêmio Vindo dos profissionais Da área É do caralho você ser reconhecido Pelos próprios profissionais Daquilo que você opina Então porra Parabéns pro Pedrinho Acorda feliz Lê a notícia E fala Pô Parabéns Pedrinho E pronto Ele ganhou Aí você precisa achar uma causa Pra colocar no meio disso Pra atrelar O machismo Porra Onde é que tu foi parar Onde é que você chegou Pra nada Você tá revoltada Porque o Casagrande Foi o vilão Você tá revoltada Porque a Ana Thaís Que é mulher E foi eleita a segunda Pior lá entre os jogadores E tal Mille Não tem a ver com isso Tem a ver com assim É porque realmente O futebol pensa assim Mille Eu quando digo isso Há algum tempo Eu não digo isso Da minha cabeça Eu sei há anos Que o futebol Acha o Casagrande Um péssimo comentarista Eu sei Que o futebol Acha a Ana Thaís Ruim como comentarista A maior parte das pessoas E tem uma pesquisa Do site que você trabalha Com os profissionais Do futebol Comprovando isso Tá falando isso Porque você não gosta Mille O Casagrande é homem A Ana Thaís é mulher Não tem nada a ver com sexo Não tem nada a ver Com gênero Com nada disso Simplesmente Por exemplo Eu acho o Noriega Um comentarista Ok Tipo acho que Não tem nada Que ele fale Que fica na minha memória O cara que trabalha 20 anos Numa televisão Como Sport TV Não tem um texto Uma frase Uma discussão Uma opinião Uma tese Que fica na minha memória Porque pra mim É um cara que Bate o cartão e sai Eu tô ofendendo O Noriega Se eu disser isso Tô dando a minha opinião Como consumidor Como ele deve achar Que eu sou horrível E tudo bem Agora Ah mas é porque O Noriega Nasceu em tal estado Puta merda Quem tá criando isso É você O Pedrinho Não tem nada a ver com isso Nem a eleição Nem as pessoas Entendeu Você tá sendo extremamente injusta Com o cara Nota 11 Agora eu queria te fazer Uma pergunta E deixar uma pergunta Aqui no ar Assim como todo mundo sabia Por que você falou Aquilo do contato do Rogério Porque havia esse boato Nos bastidores Mentiroso Mas havia na época Então eu não posso te culpar Por você ser a única A saber Porque todo mundo Ouvia isso Eu te culpo Por você ter deixado Escapar no ar De uma forma errada É o que você quis falar Mas todo mundo ouvia Esse buchicho Na época realmente Eu pergunto a você o seguinte O que você acha De o Caio Ribeiro Não ter sido comentarista Da Globo Na Copa do Mundo Você sabe Todo mundo no meio sabe Todo mundo da Globo sabe Todo mundo do esporte sabe Por que? Você acha justo? Você sabe por que? Você sabe por que? Não sabe? Você sabe por que Que foi a Ana Thaís Não sabe? Então Isso é resultado Do seu trabalho É resultado Das suas lacrações De pessoas como você Que querem fazer disso Uma guerra dos sexos Querem fazer isso Uma guerra entre preto e branco Querem fazer uma guerra Entre direita e esquerda Como se essas pessoas Tivessem diferenças brutais Meramente por pensar Uma coisa diferente Ou por ter nascido De uma cor Ou de outra Quem está criando isso São vocês Em alguns momentos Pessoas e teses Como a sua Tem vitórias Como por exemplo O Caio não ter sido O comentarista natural Que todo mundo percebeu Da Globo E aqui olha só Não vai nenhum tipo de crítica A Ana Thaís ter feito Porque se evidentemente A Ana Thaís Você for convidada Ela tem que ir lá fazer Porque é óbvio Que ela não vai perder Uma oportunidade dessa Não tem nada a ver Uma coisa com outra Mas o natural Era o Caio Ou até outros Deve ter uns 7 ou 8 na fila Só que em determinado momento A lacração decidiu Que o que Precisamos de uma mulher Ela passa muito longe De ser a melhor Sequer entre as melhores Mas ela estava lá Porque ela é mulher E nesse caso Não te incomodou Por que não te incomodou? Por que no caso Quando o outro Que é homem Ganha Te incomoda E quando uma mulher Atropela um homem Por lacração E não por merecimento Ou por qualificação Isso não te incomoda? Vamos tocar Você quer botar o dedo na ferida Vamos botar E aqui de novo Só pra ficar claro Todo mundo sabe Que eu não gosto Dos comentários da Ana Thaís Eu não conheço ela como pessoa Mas eu não gosto Dos comentários dela Ela também não gosta de mim Tudo bem Mas eu não estou fazendo Uma crítica a ela Mas ela mesmo sabe Aquele caminho não era o dela Aquele caminho era o Caio Ou de outros comentários Estava ali A natural A entrada é natural De repente ela aparece e entra Todo mundo sabe Por que ela entra Por que não te incomodou o Mille? Então assim O jogo é jogado né Mille? Mas o melhor comentarista De futebol do Brasil Não estava comentando Na Globo os jogos Da seleção brasileira Por que será? E aí O jogo é jogado né Mille? O jogo é um jogo